Olá, amigas e amigos do JTT, do JTT Oeste, do Portal Desacato, a todos que acompanham este jornalismo, essa forma de fazer jornalismo diferente e importante para o nosso povo. Aqui, esta semana, a nossa coluna vai tratar de dois assuntos que estão bem escassos, duas situações difíceis que nós estamos vivendo aqui em São Miguel do Oeste e, por consequência, também no estado todo e no país. A questão da cultura é algo que tem uma ligação direta aqui conosco da dificuldade do setor cultural e também da água, que aqui em São Miguel está com muitos problemas. Nós não estamos recebendo água suficiente, há um problema de escassez, há um problema na qualidade da água e também há uma situação bastante grave, que é a possibilidade de renovação do contrato com a Kazan sem as devidas alterações, sem os ajustes necessários. E nós denunciamos isso na Câmara esta semana porque o contrato da Kazan precisa ser revisto até o dia 22 de junho, até o dia 21 de julho, na verdade, porque se não for feito até o dia 22 de julho, vai renovar automaticamente para mais 20 anos. O contrato expira em 2022, mas tem essa cláusula de que é preciso denunciar o contrato até 2021, até o dia 21, então, de julho. E nós pedimos à prefeitura que nos informe o que é que está sendo feito, quais são as bases para essa nova renovação, se há interesse em renovar ou não, considerando ainda que não é só a relação com a água, também em prever a situação do saneamento básico. E nós temos também uma situação bastante difícil que é em relação ao não cumprimento do contrato pela Kazan, não nos moldes como ele estava previsto. Mas, por outro lado, nos preocupa muito a movimentação que tem acontecido na nossa cidade no sentido de que a Kazan não serve, que a Kazan não presta, e isso me traz uma preocupação bastante grande em relação aos interesses privados sobre a água. No país, vocês sabem, vocês acompanham, tem toda uma movimentação para privatizar o que quer que seja. Então, há um interesse também de privatizar setores com interesse de privatizar a água, isso a gente não pode concordar. Então, é o momento de nós cobrarmos da prefeitura e as outras prefeituras também, os outros municípios que têm essa relação com a Kazan, é o momento de fiscalizar, de cobrar, de rever os contratos que estão em andamento e preparar as bases para novos contratos, mas não sem ter o cuidado de que nós não podemos permitir que os interesses privados, eles se sobressaiam sobre o interesse público. E a questão da municipalização da água, que também é um tema bastante em voga no momento, também precisa ter cuidado, né? O município tem que suportar, precisa assumir aquilo que pode suportar. Então, nós estamos nesse sentido, fazendo todo esse diálogo e cobrando da prefeitura respostas para o contrato da Kazan, porque aqui em São Miguel do Oeste é a Kazan. E é importante que a gente diga também que o recurso público, ele tem sido bastante utilizado, inclusive com recursos federais, em outros espaços, em outros estados da federação, em que a União está suportando aí tanto saneamento quanto as melhorias no fornecimento e no abastecimento de água. Então, é importante que a nossa comunidade aqui, catarinense, fique alerta, porque a Kazan é uma empresa pública, porém, ela é uma concessão de serviço público, fornecimento de água, e a gente já está atento. Em relação à cultura, que também está com bastante dificuldade, o setor cultural, em razão da pandemia, nós tivemos agora aprovado a prorrogação, então, da lei Aldir Blanc, dos projetos, mas aqui na nossa região, especialmente em São Miguel do Oeste, um fato importante ocorreu agora nas últimas semanas, que foi, finalmente, depois de muitos anos de luta, e que eu, pessoalmente, e em parceria também com o setor cultural, com os fazedores de cultura, com os movimentos sociais e populares, nós tentamos por anos que fosse implementado o Conselho Municipal de Cultura. E agora, então, finalmente isso aconteceu, é uma conquista da população de São Miguel do Oeste, na pressão, inclusive, ano passado, eu propus um projeto de lei criando, regulamentando o Conselho Municipal de Cultura, porque ele já tinha sido criado, mas não estava regulamentado. Obviamente, não passou o projeto, mas agora saiu, então, que era realmente da competência privativa do prefeito fazer isso, nomear, então, os integrantes do Conselho Municipal de Cultura. Eu desejo aqui um bom trabalho para os conselheiros, mas que fique também o alerta de que nossos fazedores de cultura estão passando muita necessidade. Não tem o auxílio emergencial municipal, não foi criado, não foi pensado pela administração pública. Isso é uma luta necessária, porque, afinal de contas, o setor cultural está parado e as pessoas têm necessidades básicas para suportar. E, para isso, o trabalho dessas pessoas é a cultura. Então, fica aqui também o meu recado para a administração municipal e para outros, de outros municípios. Olhem com carinho, mas, na verdade, olhem com responsabilidade sobre o setor cultural, essas pessoas, homens e mulheres, que fazem a cultura, fazem a nossa vida cada vez melhor. Então, nós estamos aqui atentos e estudando aqui uma possibilidade também de fazer com que o município assuma essa responsabilidade. Com o projeto prorrogado da Lei Aldir Blanc, com esse projeto nacional, a gente espera que ele seja efetivamente implementado também nos municípios e ampliado. Então, esse aqui é o nosso recado para a nossa coluna de hoje. Cultura e água, duas necessidades básicas nossas, porque, afinal de contas, nós só seremos em um momento crítico como esse, a cultura nos ajuda em muito. Então, precisa ter esse olhar também com os nossos fazedores de cultura. No Conselho Municipal de Cultura, uma última dica, é que quem é da área, procure o conselheiro, procure a conselheira, e se informe, porque, afinal de contas, os conselhos são utilizados para serem bem utilizados pela população, que sejam a cara da população e não os interesses da administração pública, seja ela em qual instância for. É isso, obrigada pela audiência, estamos juntos e juntas mais uma vez. Tudo de bom, um bom final de semana a todas e todos. E todos. e aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.